A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a sua chance, Young. Finde a escueta! Finde a escueta antes de ele escapar! Bande a escueta antes de ele escapar! É isso aí! Glória, fama e mulheres! Finde a escueta! Finde a escueta! Finde a escueta! Revolução! Não podemos perder! Finde a escueta! Finde! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Você trabalha para um governo diferente. O que é isso? 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 O que você vai com o Zerbego beijando agora, Havier? Deixe-me, Javier! Volte para a sua farm, John! Eu estou levando você, meu irmão. Eu vou deixar os outros julgar. Onde está o Bill? Eu não sei. Onde está o Bill, seu filho? Você acha que eu não vou matar você, irmão? Ele não está aqui, irmão. Ele está com a agenda. É um pouco tarde para a sua vida, John. Eu não estou aqui para matar você, Javier. Isso é apenas o negócio. Come on, amigo. Abigail não quer isso. Abigail já ia te matou. Ela sempre pensou que você era um creme. Nós somos uma família, irmão. Você e eu. Como Cain e Abel, eu acho. Deixando-semos para morrer. Você não entende o que aconteceu. E não foi como você pensou que isso era. O que você diz, amigo, irmão. É o Bill. Não eu. Sim. E ele está próximo. Então você e Bill estão de volta juntos. São dois homens loucos que compartilham um banho. Vai para a sua vida, você maluco. Você vai estar de volta por um tempo muito tempo. Se eles escolheram você. Põe isso em você mesmo para agora, John. O que é o Allende está acabado? O Dutch nunca gostou, sabe? Eu me deixei de cuidar de ele ou de você um tempo atrás, amigo. Como eu disse, isso não foi uma chamada social. É apenas um negócio. Deixe-me ir, John. É o que você quiser. Você é louco. Ah, você morrida. Não sei se você fizer o que você está fazendo, irmão. Você me viu. Você não tem nada para você? Ah, você p***. Ah, um dia. Um dia eu prometo que você vai desculpar isso. Um dia é o que você tem. Um dia eu deixei. Eu espero que você e sua esposa e filha morreram na hell. Você sabe, aquela vida que nós vivemos é terminada. E quando nós vivemos, não significa nada de qualquer forma. É apenas uma excusa. E nós todos sabíamos. O que eu sabia é que você sempre foi um buraco. E você ainda é um buraco. Marston, vem comigo. O Armeio enviou a reenforça. Vá. Sim, vá com o buraco. We have to hold before Tom, use one of the cannons. Vamos lá. E assim vai, Marston. Vista à direita! Vista à direita! Vista à direita! Eu acho que eles chamam isso de massacre! Nós fizemos isso, meu irmão! O presidio é nosso! Vista à direita! 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 Vista a direita! Vista à direita! Vista! 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 Vamos lá! Vista! Tente for regards.